Aí você, a Maria Alice saiu do nada. Meu Deus, eu falei. Gente, eu saí de Maria Alice, saí assim, ó, na foto. Olha aqui! Que ótimo! Hey, aqui quem fala é o David Costa. E, gente, esse é o primeiro vlog do canal. Então, tipo assim, eu não sei muito o que fazer. Tô um pouco perdidinho. Mas vamos lá, né? Hoje a gente vai pra um lugar bem incrível, bem legal. Chamado Hopi Hari, um parque de diversão aqui em São Paulo. E eu tô muito ansioso, vai ser muito legal. Madruguei, agora são umas 6 horas, 6 e 10. Tipo assim, tô mega atrasada pra encontrar meus amigos. Mas bora lá, né? Vamos ver o que esse dia nos aguarda. Vem comigo. Gente, estamos aqui no metrô. E, né, estamos indo a caminho do ônibus. Olha os meus amigos ali atrás. Só o povo feio. A moça falando que ódio. Mas enfim, vamos lá, família. Vamos lá. Então estamos chegando no ônibus. Mano, a Beatriz come mais do que tudo. Ela roubou o pão de queijo geral. Não. Ela negou na minha mão. Não, eu vou deixar em foco. Só pra o pessoal ver o quão esquisito é você. Amiga, desculpa. Oi, gente. Ó, amiga, que bonitinho. Ele foi assim, ó. Elas colocaram as mãos. Eu virei o quê? Eu virei o quê, Stephanie? Tripeta. Eu sou o tripeta do meu grupo. Tem amor. Mano, chegamos aqui no ônibus. Cadê meus amigos? Eu nem apresentei vocês pra eles. Eles pra vocês. Enfim, vocês entenderam. Aqui o Gabriel. Meu amorzinho. A Beatriz lá, que é a mais serelepe. A Stephanie. Aí, ó. Aqui tá o Guilherme. A Kathleen. A Sarah. Qual é o seu nome, garota? A Lana. E agora vamos ficar umas duas horas aqui no ônibus. Sabe? Tipo, vivendo a vida. Tipo, bem serelepers. Bem soft. E foi. Família, já chegamos. Olha aqui. Está vindo, está vindo. Essa é a gigante. Rupi, rupi. Chegamos, chegamos, chegamos. Solzinho, bem vibes. A galerinha, meu quinto ano aqui, ó. Turma, eu quero mãozinhas dadas pra ninguém se perder. Tá todo mundo perdido, não sei o que eu tô falando. Gente, olha o tanto de gente que tá ali. Ai, meu Deus, pegando toda essa filhinha. Mas bora, né? Gente, hoje, tipo, hoje é hora do horror aqui. Então, tipo assim, é uma vibe, tipo, mais assustadora. Por isso que eu vim com essa máscara hoje. Chegamos! Vamos lá. Eu vou explorar tudo com vocês. Eu já vim aqui várias vezes, mas, tipo, faz tempo que eu não venho. Uma musiquinha tocando já. O nosso primeiro brinquedo escolhido foi a Montanha-Rusa do Escuro. Eu não sei o nome dela, né, aqui. Mas a gente conhece como Montanha-Rusa do Escuro. É aquela ali, ó. Cadê? Essa aqui, ó. Parece uma tumba, não sei. Ah, um desconhecido do nada passando. É, Montanha-Rusa do Escuro. Vamos lá. E será que vai dar bom? Não sei, hein? Vamos ver. Mano, eu fico olhando e perguntando, pra quê? Olha isso, véi. Eles querem ir nesse brinquedo. Meu pai do céu. Fake Horror, esse é o primeiro brinquedo. Estamos ansiosos. Ai, meu Deus. Eu vou guardar o celular, óbvio. Mano, o primeiro brinquedo, tipo assim, esse aqui da Montanha-Rusa do Escuro. Cadê ela? Ai, me perdi. Mas, enfim. Cara, ele era o mais levinho. E a Bia caiu de lá traumatizada. Eu amo, que lá na hora... Ai, socorro, socorro! Aqui fora. Eu vi. Mano, vamos lá. A saada me filmar, dá uma exata. Bom dia, hein, gente. Não vou nesse brinquedo. Nem que me paguem. Eu adorei. É super legal. Eu surpreendi. Mano, todo mundo foi na Montezum, que é aquela montanha-russa gigante, enorme. E eu e a Sara, os medrosos, ficamos aqui, ó, pra comer um lanchinho. Aí, quando a gente der vontade, a gente vai. Mas, enquanto isso, vamos de lanche, bebê. Mano, estou aqui comendo um lanchinho com a minha amiga abelha. Ela é uma desgraçadinha. Aqui, ó. Agora ela está tomando meu refrigerante. Senhorita abelha, você, por gentileza, pode sair do meu refrigerante. Gente, eu matei a abelha. Eu não sei se eu fico triste por ter perdido o refrigerante ou por ter matado a abelha. Isso, eu acho que é bem feito. Mas agora eu fiquei sem refri, Sara. Hora do lanche agora, eles estão comendo. Porque é tipo assim, eles foram na montanha-russa, na Montezum, eles voltaram destruídos de fome. A Lana se isolou e ela está na dela. Ela faz o cantinho soft dela. Mas, gente, aqui é muito lindo, muito grande. Ah, eu vou poder tomar o meu banho bem soft. A atração de hoje vai ser tomando banho. Droga o brinquedo, a gente bate-bate. Mano, esse brinquedo dá uns trancos assim na hora que eu fico, mano, eu não quero não. Então, se alguém bater em mim, vai levar a mordida sim. A todos os corravidos frutem para vocês, vai. Aqui, 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 aqui. Aqui, 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 aqui. Eu sou um bom motorista ou não sou? Pode falar. Não acredito. Mano, querem me levar para esse negócio aqui, ó. Cara, é uma montanha-russa. Olha isso aqui. Cadê? Ó. Cadê? Olha isso. Olha a minha cara, acho que é parecido ao negócio. Mas eu não vou. Eu não vou. Meu Deus do que dinamina. O que foi? E é labirintite. Tô tontinha. Mano, eu quero ir nesse brinquedo aqui, ó. Que ele fica gelado. E as bonitas estão com medinho. As feias. As feias, então. Mano, eu falei assim. Ai, gente, se dá alguma coisa, é só falar, fazer um xizinho na mão, né? Que eles param. A parada é lenta, mas ela... Ela acontece. Ela acontece. É lentíssima, mas ela acontece. Sobrevivir. Sobrevivir. Qual o seu nome? Bia, vamos tirar foto. Bem bonita. Mano, a gente já foi em tanto brinquedo. Tipo assim, virei de capão da cabeça, vomitei, passei mal, mas tô aqui. Agora estamos na fila do... Da Roda Gigante. E lá em cima, eu vou mostrar pra vocês a vista do parque. É mais ou menos a vista do meu apartamento e tudo mais. Gente, olha a vista do hobby. Tipo assim, a janela tá bem embaçada, mas, né... Embaçada, embaçada não. Tá suja mesmo. É, bem simples. Mas olha, que lindo. Ó. Mano, a montanha russa. Ah, não quero ir lá, não. Mas toma vai. Olha, gente, quatro pobres do meu ladinho. Isso, pobres. Dão tchau pra mim. Tchau, pobres. Ai, lindos. Manda beijo agora, pobre. Beijo, beijo. Isso. Ai, gente, adoro esse pessoal. longe de mim. Ai, gente, agora estamos aqui indo pro Faroeste. Uma coisa mais. Mais voodermarealice. Bora lá. Mano, eles querem me levar num negócio, tipo assim, que se chama Evolution. E é uma coisa terrível. Vira de ponta cabeça, fica em pé, gira tudo. Eu vou, vou. Tô me cagando, tô me cagando. Tô me cagando. Gente, eu acabei de ganhar um bolinho de um famirim. Ai, achei muito fofo. Tá um pouquinho amassado? Tá um pouquinho amassado, mas passei, e dou com tanto carinho. Ai, fofo. Mas eu vou comer já, já, que ele vai amassar muito mais no meu estômago. Mano, gente, olha isso aqui. Mano, eu vou nisso, eu não tô acreditando. Ai, o que eu não faço? Uuuuh, eu vou gostar. O que eu não faço pra gerar conteúdo pra vocês? Vamos ver como vai ser. Ai, gente, eu fui lá no Brinquedo Evolution, mas achei que ia ter uma vibe considerável. Fico de ponta cabeça, quase dá um negócio no pescoço, dá, não vou mentir, dá. Mas tipo assim, foi uma vibe gostosa. Tipo, uma vibe pra tomar um cafezinho no domingo. Foi gostosinho, dico. Alana, pós Evolution. Tá tudo bem? Tá tudo bem sim. Eu amo. Falei assim, gente, foi tranquilo. Alana, com a alma lá em cima ainda. Ai, ai, já escureceu, já começou os monstros. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Essa hora do horror tá terrível. Tá, o terror mesmo. Mas eu já fiz muita coisa hoje, já fomos em muitos brinquedos. É, agora eu vou comer, porque eu tô morrendo de fome. E já são tipo, umas seis e pouquinho, seis e vinte. E os brinquedos começam a fechar às sete horas, sete e meia. Porque oito horas, é oito ou é nove? O parque fecha. Oito horas do parque fecha. Então, vamos correr pra aproveitar mais um pouquinho. Mano. Caso alguém queira desistir, agora é a barata. Eu quero, eu quero, eu quero. Eu sou o próximo. Lá eu não vou filmar, né? Senão eu vou perder meu celular, mas... Vocês vão ter experiência depois. Mano, gente. As minhas perninhas de frango. Então, assim, ó. Mano, a descida é o menos pior. A descida é o menos pior. O que? Arregaça? São, são tipo, as movimentos, cara. Uma coisa assim, pá, pá. Mano, eu simplesmente saí de Maria Alice na foto. Gente, cadê? Tá focando? Gente, cadê? minha cara? Eu saí de Maria Alice, porque ela já faz parte de mim. Mano, o ruim de gravar de noite na hora do horror é que não dá pra enxergar nada. Mas, ó, um monstro ali. Cadê? Ai, olha que fofinha. Longe de mim. Olha que vibe de terror, família. Ai, meu Deus. Ai, gente, olha que fofinha, minha criança. Sala, tente. Vai pro inferno. Me senti ofendido, mas tudo bem. Cadê mais monstro? Só que eu deixo, não deixa. Ah! Ojeita! Até não sei! Também quero saber, amores. Estamos saindo aqui, ó, parece a passeata. Agora, oi! Dá um oi pro vlog, parece o canal do YouTube. tudo! Tudo! Já falei com elas hoje cedo, que você tem foto e tudo mais. Gente, chegamos ao fim do vlog. Vocês gostaram? Como foi passar o dia com o Sr. Costa? Eu achei muito péssimo. O gilhão mesmo. Muito obrigada, meu Deus. Ai, como elas são invejosas. E agora estamos indo, e daqui eu me despeço do Hopi Rally. Adorei passar o dia aqui. Quem sabe eu não volto em breve, né? Então, se vocês gostaram desse vídeo, desse primeiro vlog do Sr. Costa, já deixa like, curte, comenta, compartilha, tá bom? E a gente se vê em breve. Olha uma luzona assim. Beijo, fui!